Bom dia, alunos do sexto ano. Nossa semana de estudos é de 22 de junho a 26 de junho. O conteúdo dessa semana é interpretação de texto. Bom, nesse momento, eu quero que vocês peguem, estejam com o caderninho do aluno São Paulo Faz Escola em mãos, tá? Então, vocês vão assistir essa videoaula para conseguir desenvolver as atividades do caderno. Vão tirar foto da tarefa e vão enviar pelo WhatsApp para a professora. Vamos prestar atenção nas três atividades que vocês vão desenvolver nessa semana. Lembrando que um dia nós fazemos atividade 1 e 2 e no outro dia atividade 3. Porém, vocês fiquem à vontade para desenvolver as atividades. Se quiserem fazer tudo junto, podem fazer, tá? Mas nesse vídeo eu vou explicar as três atividades. Atividade 1, vocês vão ler a explicação entre contos e fábulas e depois vão ler a fábula O Vento e o Sol, das páginas 13 e 14. Atividade 2, vocês vão responder os exercícios das páginas 14 e 15. E atividade 3, fazer uma reescrita do conto, conto ou não conto, que vocês viram lá no início do caderninho São Paulo Faz Escola. Alguns alunos me mandaram a leitura desse conto, mandaram vídeo, áudio, tá? Mas essa reescrita é na página 15 e 16. Eu trouxe hoje uma frase, se apaixone por estudar, pois é isso que vai tornar seu sonho realidade. Não faça de qualquer jeito, se apaixone pelo que está fazendo. Vamos começar então? O tema desse caderninho é contos e fábulas. Então, no início nós vimos contos e agora vocês vão ver uma explicação sobre fábula e vão voltar no conto do início do caderno. Atividade 4, então. Pegaram o caderninho do aluno? É mais fácil vocês acompanhar por ele, tá? Porque fica melhor a visibilidade. Entre contos e fábulas, convenciona-se dizer que a fábula é um gênero textual que apresenta uma narrativa relativamente curta. Então, é uma história curta em prosa ou em verso. As personagens são, em geral, animais e outros seres inumanos, com atitudes e características humanas. Então, as personagens da fábulas são, na maioria das vezes, ou animais ou seres que não são humanos. Então, vamos lá. Pode ser um cachorro, um gato, pode ser uma xícara, pode ser um copo, mas que tem características humanas. Então, esse cachorro, ele fala, esse cachorro pensa, essa xícara anda, entenderam? Então, são personagens, em geral, animais ou inumanos, que têm características do ser humano. As fábulas costumam veicular ensinamentos e valores éticos e morais. Então, as fábulas, elas têm, na maioria das vezes, uma moral. Ela passa algum ensinamento para nós. As fábulas, os quais se depreendem da história e podem, por vezes, aparecer como moral, explícita no texto ou diluída no percurso da narrativa. Às vezes, vocês vão ver, no final da fábula, escrito moral e o que quis dizer. E, às vezes, essa fábula, ela vem com o ensinamento somente para a gente entender, mas não está escrito moral embaixo, tá? Leia a fábula a seguir de Exopo. Então, vocês vão ter, agora, uma fábula. Agora, prestem atenção nessa explicação. No estudo do conto, foi possível analisar como a linguagem pode, em alguns textos, aparecer em sentido figurado, conotativo. Quando isso acontece, manifestam-se as figuras de linguagem, em que palavras e expressões são organizadas para produzir sentidos conotativos. Por exemplo, de comparação implícita, o velho homem é um leão. Então, comparação explícita, o velho homem é forte e majestoso como um leão. Essa figura é metáfora. Então, quando eu falo velho é um leão, eu não quero dizer que ele é um leão, mas ele é forte como um leão, né? Então, esse é o sentido figurado da palavra, né? Eu quero dizer que ele é forte, eu digo que ele é um leão. É uma metáfora. Essa é uma figura de linguagem. Atribuição de características e atitudes humanas a coisas e seres inumanos. O vento e o sol estavam disputando quem era o mais forte. De repente, eles viram, olha lá o que está grifado, estavam disputando e viram. Um velho homem caminhando e o sol disse. Sol diz alguma coisa? Essa figura é personificação ou prosopopeia. Então, quando existe aí características humanas a seres inanimados, essa característica, essa figura de linguagem chama personificação. O sol diz, o sol não diz nada, né? Então, personificação. Eles viram, eles o vento e o sol vê? Vê alguma coisa? Então, personificação. E outra figura de linguagem agora, oposição de sentidos. A bondade e a amabilidade são sempre mais fortes que a fúria e a violência. Olha lá, bondade, amabilidade, oposição de sentido, fúria e violência. Essa figura de linguagem chama antítese. E outra figura de linguagem, relação de parte toda, continente, conteúdo. Gosto de ler exopo. Às vezes a gente diz, né? Que eu gosto de ler Machado de Assis. Eu não gosto de ler o Machado de Assis, eu gosto de ler o livro do Machado de Assis, as histórias do Machado de Assis. Eu gosto de ler as fábulas do exopo. Então, essa figura de linguagem é metonímia. Eu tomei um copo de leite. Eu não tomei o copo do leite. Eu tomei o leite que estava dentro do copo. Metonímia. Tá? Então, aqui vocês viram, né? Algumas figuras de linguagem. Se necessário, leiam novamente com atenção este pedacinho que está em azul. Tá? Vamos para a atividade 3. Com base nas questões anteriores, concluo em relação às personagens. A figura de linguagem presente na fábula é... Vamos lá, então. O vento e o sol, eles têm características humanas. Essa figura de linguagem é qual? Que está escrito em azul. Características humanas. É antítese, é onomatopeia, é metonímia ou personificação? É só ler, prestem atenção. E 4. A moral da fábula, o vento e o sol, é... A bondade e a amabilidade são sempre mais fortes que a fúria e a violência. Essa é a moral. Os pares de palavra bondade, amabilidade, fúria e violência... Produzem no enunciado efeitos de... Qual é a figura de linguagem que vocês acabaram de ler no quadrinho em azul? Antítese, onomatopeia, metonímia ou personificação? Assinalem a correta. E 5. Como conclusão dessa atividade, proponha outra moral para a fábula, porém com o cuidado de preservar o mesmo sentido. Se vocês tivessem que escrever outra moral para essa fábula, qual seria? Escrevam aí no caderninho mesmo do São Paulo Faz Escola, tá? Nesse pedaço aí. E a atividade 5, que é a atividade 3, que vocês têm que desenvolver. Quem reescreve um conto aumenta um ponto. Volte ao texto lido na atividade 1, contou num conto e propõe um final diferente para ele. Continue a história a partir do seguinte ponto. Então, vocês vão voltar lá na atividade 1 do caderninho do aluno, tá? Vocês vão lembrar a história, tá? Contou num conto, lembram que a menina queria contar o que a amiga tinha dito. Vocês vão voltar nessa parte, ó. E fez suspense. Disse repentinamente que estava com sede e foi buscar água na cozinha. Vocês vão mudar, a partir desse ponto, o final da história. Então, usem a criatividade, tá? Vou explicar novamente. Lembrando do conto. Conto ou não conto? Vocês vão, a partir desse ponto da história, ó. E fez suspense. Disse repentinamente que estava com sede e foi buscar água na cozinha. Quem não lembra da história vai ter que reler, tudo bem? E vocês vão reescrever a partir daí. Vocês vão mudar o final da história. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Alguma dúvida, perguntem para a professora, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau.